Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui em Padre Acácio, da Paróquia Bom Pastor da Arquidiocese de Belém, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima. E hoje nós temos a oportunidade de poder conhecer um pouquinho da vida do Padre Djalma. Tudo bem, Padre Djalma? Graças a Deus, tudo bem, uma alegria estar aqui com você, já que estamos ligados à providência também. Sem dúvida nenhuma. E, Padre Djalma, onde o senhor nasceu? Eu nasci nessa cidade de Belém, na Santa Casa de Misericórdia, de casa sou o único filho que nasceu no hospital. Certo, e o senhor tem quantos irmãos? Atualmente eu estou com três irmãos, que um Deus levou, nós éramos cinco. Certo, e o senhor falou que nasceu aqui em Belém, em qual bairro mais localizado? Ah, é, vivei até os nove anos no bairro do Marco, ali no perímetro da João Paulo II, na antiga primeira de dezembro, com a Humaitá e a Vileta. Depois nos mudamos para Jabatiteua, no bairro de Canudos, onde moramos até hoje e pertencente à Paróquia São José de Quiluiz. E a sua família sempre foi religiosa, Padre? É, a minha mãe sempre foi mais à igreja. Meu pai era aquele católico de prestação. Nem sempre ia, mas sempre viemos aqui, quando eu era criança, a gente ou ia em Quiluz. Naquele tempo havia missa às cinco horas da manhã. E quando não, muitas vezes a gente vinha na Basílica de Nazaré. Certo. Então quer dizer que o senhor sempre foi presente na igreja, desde criança? Sempre, desde garoto. Quer dizer, a família foi assim, religiosa no sentido da oração, do temor de Deus. E como despertou, como surgiu a sua vocação? Rapaz, a minha vocação é um mistério. Porque desde criança, eu sempre voltado para ser padre, né? Pelo menos os meus filhos falam isso, a minha família também, né? Mas desde criança, sempre falaram que é ser padre, que é ser padre, que é ser padre. Meu pai dizia assim, rapaz, isso é coisa para rico. Onde é civil? Nós não temos condições. E se eu não for ser padre, vai ser o quê? Se eu for ser médico. E se eu não for ser médico, eu vou ser advogado. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Deus venceu. Certo. E como é que foi esse período da tua infância, da tua adolescência, com esse desejo de ser sacerdote, com esse desejo de ser padre? O senhor colocou até a tua realidade da sua família, principalmente do seu pai. Mas como o senhor foi trabalhando isso no seu interior? Porque nós temos muitos jovens, que às vezes, desde, aliás, crianças, que já tem esse sonho de ser padre, vem chegando na adolescência, na juventude. Como é que o senhor foi trabalhando isso com o senhor? Porque a gente não deixa de ser gente, né? Certo. Não deixa de estar brincando. Isso. Tem as parqueiras, tem todas essas realidades. Como é que o senhor administrou tudo isso? Olha, a minha vida, eu digo, é um mistério. Porque, desde cedo, eu encontrei mais pessoas que dissessem para mim, não vai, do que vai. Onde já se viu, preto ser padre, naquele tempo, Belém tinha poucos padres de cores, mas quase tudo. Só se for, vai ser padre na África. Ou então, tu vai lavar os banheiros lá da casa dos padres, né? O pessoal vai dizer assim. Mas eu nunca levei isso em conta, né? Sempre coloquei, desde cedo, minha mãe me ensinou a colocar as coisas na mão de Deus, porque ela sempre dizia para mim, meu filho, o que Deus quer, vai ser. Não adianta a gente encontrar Deus, né? Então, eu desde, mais ou menos, uns 10 anos, me coloquei na mão do coração de Jesus. Pedindo a ele, se fosse para mim ser um bom padre, que ele me ajudasse. Se não, que me ajudasse a encontrar uma boa mulher, que me fizesse feliz até o fim dos meus dias. Quer dizer, paquera, não faltou. Eu ficava entre Jesus e a Maria, mas só que Jesus venceu, né? Sim. Graças a Deus. E o senhor entrou para o seminário, já tinha quantos anos? Olha, é o seguinte, eu queria ir para o seminário desde cedo. Então, o correto é eu ir com uns 13 anos. Quando eu terminei o curso primário, lá no Augusto Olímpio, lá em Canudos, né? Mas nesse tempo, em casa, foi vários problemas. Meu pai trabalhava de pedreiro, carpinteiro. Então, naquele tempo, eu digo hoje, o pessoal chora com a barriga cheia. Naquele tempo, eu pegava uma empreitada, cobria tudo com saco de cimento. E quando a chuva vinha, derrubava tudo. Então, a situação era meio difícil, né? Mas passamos um momento difícil em casa, naquele tempo que eu ia para o seminário, não fui. Graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso. Fiquei muito chateado, muito aborrecido no momento. Depois, tive que ajudar em casa também. Fui vender amendoim, vender picolé. Vendi cheiro verde no mercado de sombrais. Eu tinha uma dieta para uma banca. Vendi, fui saqueiro, né? E para ajudar em casa. Depois, trabalhei como cobrador de ônibus. Depois, através de uma senhora, consegui um emprego no Estado, na Secretaria de Segurança Pública. E lá fiquei um tempo, no serviço de estrangeiro. Depois de lá, passei para o DETRAN, que antigamente era a Delegacia de Trânsito. E depois ficou a Departamento de Trânsito. Depois de lá, então, fui para o seminário. Do Augusto Olímpio, eu fui para a Escola Técnica, que naquele tempo era Escola Industrial Federal do Pará. Depois, Escola Técnica Federal do Pará. Lá, eu fiz o Ginásio Industrial. Comecei o curso técnico de estrada. Depois, passei para edificações. E de lá, então, que já fui para o seminário. Então, neste tempo em Quiluz, eu fiz a primeira comunhão. Desde a primeira comunhão, fiquei ajudando na catequese. Depois, entrei para o movimento de jovem, que naquela época em Quiluz, nós tínhamos o JUPAC. Na Rua de Casa, foi criado um movimento chamado JUNIC. O que era o JUPAC? O que seria esse JUNIC? O JUNIC seria a Juventude Unida e Integrada de Quiluz. E o JUPAC é Juventude Paroquial de Quiluz. É assim, tudo referente à paróquia. É, era diferente. Na primeira de dezembro, havia o MOPAC. E ali na Capitão Reis, o AJUNC. Então, nós éramos quatro grupos no tempo. Certo. E, volta a perguntar, então, nesse período, o senhor entrou com quantos anos no seminário? Eu estava mais ou menos, eu creio que com 22 anos. 22 anos. É, porque com 20 anos, eu entrei para os providentinos. O providentino foi o tempo que, naquele tempo também, na igreja, não havia pastoral vacacional. Uma vez eu falei para o freio, eu disse assim, freio, como é que a gente faz para ser padre? Isso não é para ti, rapaz. Aí, eu peguei e fiquei escaldado, né? Depois, numa missa da juventude aqui, durante o Cílio de Nazaré. Né? Teve uma missa muito bonita mesmo, né? E eu disse, agora eu vou. E eu fui confessar, aproveitei depois para perguntar para o padre, como é que a gente faz para ser padre? Para entrar para o seminário. Aí, ele me mandou, tinha um estudantado do Barnabito, ali na praça, né? E eu fui até lá. E comecei com o padre, ele gastou mais ou menos uma hora comigo. Isso eu agradeço muito a ele. Porque, para mim, era tudo a mesma coisa. E eu estava acostumado já com os freios. Em Queluz, sempre falava freio para todo mundo, né? Então, quando falava padre, palguinha, achava um negócio esquisito. Me faz lembrar o pessoal de Capanema, que é só o pessoal com os freios, com os freios, quando chama padre, palguinha, achava esquisito, né? Então, ele foi me explicar o que era o religioso, o que era o diocesano, me deu exemplo, né? Isso para mim, terminar teu estudo e depois tu vai para o seminário. Porque se tu for para o seminário agora e tu te arrepender, tu vai perder o seminário e o teu estudo. Então, tu termina o teu estudo e continua vindo sempre aqui comigo. Me deu um texto para me rezar. Eu tenho até hoje o texto, uma relíquia guardada, né? Então, ao padre cariático dos Barnabita, eu sou muito grato, porque ele me ajudou muito nesse sentido, de discernir, me dar exemplo, né? Tudo isso, ele me ajudou muito. E depois eu fiquei, quando fui, sim, em outubro. Quando foi em março, na escola, houve o professor de biologia falando do axo desoxenocleico, né? Aí criamos uma briga lá, porque ele foi atacar Nossa Senhora. E eu defendi, né? Enfrentei ele. E disso aí, tinha um amigo meu, que até já faleceu, o Miranda. Conversou comigo, que somos providentinos, né? Então, conversou com o Mocê de Mundo e me apresentou como o Mocê de Mundo. Ele foi o missionário, o instrumento de Deus, né? E desde daí, então, eu comecei a acompanhar o Mocê de Mundo e Igreja, a professora que trabalha no interior. Então, naquele tempo, eu estudava, trabalhava, e final de semana, a gente diz, na Gira, estava para o mato. Foi uma experiência muito gostosa, graças a Deus. Foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Que nós jodamos nesse exterior quase todo, dando curso de liturgia, de comunidade de base, de sacramento, de igreja, de tudo. Então, quer dizer que a escolha pelos providentinos foi por causa da convivência que o senhor teve com o Mocê de Mundo? Foi, foi. Quer dizer, através do Miranda, né? Que eu não conhecia os providentinos ainda. Certo. E o que seriam os providentinos? O senhor poderia especificar melhor? Os providentinos, o Mocê de Mundo e Igreja, o trabalho dele, né? Porque naquele tempo, acho que foi muito difícil. O Mocê de Mundo tomava conta da paróquia de Marapanim, da paróquia de Curuçá e da paróquia de São Caetano. Tudo a pé, né? Uma dificuldade daquela época. Então, ele criou os catequistas, que no que as dificuldades eram grandes, né? Para ajudar, para descobrir a vocação para a catequese, formar esses catequistas. Ele teve um grande apoio do padre Raul, com a equipe do padre Raul nessa questão de formação. Padre Raul é da comunidade? Vários, da Caju. Da Caju, é. Então, eles sempre foram muito amigos os dois. Então, ele... Comecei a acompanhá-lo, nesse trabalho pelo interior e fora, né? Certo. E nesse... E depois, sim, nesse interior surgiu, antes do Estado do Movimento, né? Já tinha surgido a necessidade de padre, porque quando fazia alguma coisa, queria um padre, nunca encontravam um padre para fazer retiro, para fazer uma palestra, fazer alguma coisa. Então, foi quando surgiu a questão de por que nós não temos os nossos padres, né? Podemos ser padres, né? Então, o Mosseu é muito amigo de Dom Alberto Ramos, e o Dom Alberto Ramos, então, deu fogo para ele, né? Para ele... trabalhar também nesse sentido. Tanto que, quando o Mosseu fez 25 anos de padre, Dom Alberto levou o movimento a instituto. Criou o Instituto Nacional do Mãe Divina Providência. Com essa finalidade, descobrir vocações para a catequese e para o sacerdócio secular e regular. Tanto que, nesse campo, o nosso trabalho não é procurar vocações só para nós, não. Mas descobrir a vocação, ajudar o jovem a descobrir aonde ele se engaja. Porque o Mosseu dizia sempre, a pior coisa do mundo é um peixe fora d'água. Peixe de água salgada, não se dá bem na água doce. Peixe de água doce não se dá bem na água salgada. Então, e se descobrir, o jovem, né? Mostrar se quer ser odisezano, quer ser religioso. Mas para que... Qual é o teu carisma? Onde tu te encaixa? Porque uma pessoa fora do lugar, ela vai fazer inferno. Na vida dela, na vida da congregação também. Ou na diocese também. Então, teve sempre essa preocupação. E depois fomos caminhando. Aqui em Belém, fizemos um curso no IPA, de agente pastoral. Fomos a primeira grupo do IPA, de agente pastoral. Depois também, teve um estudo no IPA também, de teologia. Passamos um pouco. E quando terminamos os estudos aqui, através do Mosseu Teixeira, de feliz memória, que foi pároco de Castanhal. Então, nós fomos para Minas Gerais. Em 76, era 70 anos da elevação da arquidiocese de Belém como arquidiocese, que ela é gêmea de Mariana. Sim. E o Dom Alberto e o Dom Oscar assinaram o termo de Igreja das Irmãs. Então, nessas duas irmãs, foi o padre Joel e eu para Mariana estudar para lá. Tá. Isso dá uma importância de lembrar, né? O Dom Alberto que o senhor mencionou não é o Dom Alberto atual, né? É, nós somos o Dom Alberto que está sendo bacana na nossa vida. É. Tá aqui. E um detalhe, Padre Djalma. O senhor falando providentinos, né? Eu gostaria que o senhor especificasse melhor qual é o trabalho específico dos providentinos. Porque quando a gente fala de carisma, quando o senhor estava mencionando agora há pouco, né? Você tem que encaixar o sujeito com aquilo que ele se identifica, né? Como que alguém ia poder perceber? Eu me identifico com os providentinos. Quais são as características próprias dos providentinos? É, o nosso trabalho é justamente a catequese, né? Criado para conhecer a Cristo e fazer o Cristo conhecido de todos. Porque ninguém ama quem não conhece. Então, esse é ajudar. Depois a preocupação do Mosseu de Mundo era que nós falássemos a linguagem do caboclo. Porque, às vezes, o padre fala numa linguagem alta e o povo sempre não entende. Sim. Mas que a gente procurasse, assim, ele dizia que a gente fosse como uma máquina de moer carne, né? Quer dizer, se a carne é de peito para comer, assim, é difícil. Mas passa na máquina de moer carne até uma pessoa que não tem dente é fácil de comer, né? Então, explicar as coisas, né? Como Jesus usava as parábolas para evangelizar. Ok. Então, a preocupação é essa. E, diante dessa mesma realidade aqui, eu pergunto também, assim, tendo a vista do trabalho de vocês da catequese, então seria também, não somente da catequese, mas seria formar catequistas. Formar catequistas. Descobrir, animar e formar catequistas. Certo. E há quanto tempo já existiu os providentinos? Olha, nós vamos fazer 40 anos, né? Que o movimento foi criado, né? Quer dizer, como reconhecido, como dizia assim, né? Porque o trabalho do Monsenhor começou em 1967, né? No interior, e sempre nós lutamos com muita dificuldade, né? E hoje em dia, eu diria até mais ainda, porque não só a dificuldade financeira, né? Mas, às vezes, também de pessoas, porque hoje parece assim como os casais não querem mais ter filhos, só um, dois, feijão com arroz, como costumam dizer, e às vezes estragado ainda, né? Então, a disponibilidade também de pessoas para se dedicar ao serviço da igreja, para assumir compromisso, se torna um pouco mais difícil, porque o jovem, a maior parte de um dia, está em escola, convênio, e tantas atividades que às vezes não tem tempo nem para si mesmo. Certo. Ok. Então, nós vamos para um breve intervalo, gente, e fique conosco aí para conhecermos melhor ainda sobre o Padre Jauma, sobre os providentinos. Você está comigo aqui, Padre Acácio, na TV Nazaré, no nosso programa Vida Consagrada, onde nós estamos entrevistando hoje o Padre Jauma, ele que é Padre Providentino, falou que, dizia no bloco anterior para nós, é só família, né? Família de oração, sempre conduziu o Senhor da Igreja, cresceu ali praticamente a sua fé ali no Queluz, e pôde descobrir, então, através, né, do Monsenhor, né, a oportunidade de trabalhar a sua vocação dentro do carisma providentino. Falando ainda um pouquinho dos providentinos, porque isso está ligado à história do sacerdote, do Padre Jauma, né, como que é a vida do dia a dia do providentino, a espiritualidade? Olha, a nossa vida no dia a dia, né, como o Padre, são as ações, o ofício, né, nós temos uma devoção muito grande à Nossa Senhora, né, de uma particular sombra da Divina Providência, daí a gente tem que procurar rezar o texto todo santo dia, né, e, depois, a questão também de se aprofundar, estudar, para que a gente possa transmitir melhor a palavra de Deus, né, estar por dentro também do que acontece, porque a gente tem tudo isso, não se pode viver a fé separada da vida, e hoje, mais do que nunca, a necessidade da gente estar integrado nessa fé e vida, na vida do povo, nas dificuldades que as pessoas têm também hoje em dia, tudo isso que está acontecendo, para que a gente possa também ser aquela luz, né, aquela pessoa que semeia e que orienta também. Sim, e o povo argentino passa pela mesma etapa de propedeutico, filosofia, teologia? o nosso seminário também passa todo o propedeutico, né, porque quando a pessoa chega no movimento, ele fica um tempo como simpatizante, né, como uma pessoa que a gente costuma dizer assim, está namorando com o movimento, né, aqui é meu lugar, fico, não fico, então, depois desse tempo, ele vai ser professo, né, ele vai, então, receber o crucifixo para ser realmente providentino de fato, né, então, ele primeiro vai ficar um bom tempo ali, vai ser também estagiário, antes de ser professo, que ele vai fazer o estágio, vai pegando missões, vai acompanhando as paróquias, todos eles fazem pastar nossas paróquias. O senhor colocou uma coisa que é interessante, né, por exemplo, ele recebe um sinal, né, que é a cruz, tem alguma marca específica para a gente saber quem é um providentino ou não, tem alguma roupa, alguma cúnica, uma batina, alguma coisa que diferença dos outros? A nossa batina é uma batina branca, né, que nós usamos a batina branca e o crucifixo, né, com o cordão amarelo e branco, quer lembrar, Mateus, não tem ouro nem prata, mas tudo que, H.S. Pedro, né, com aleijado, não temos ouro nem prata, mas tudo que temos, não, Jesus Cristo. e depois o respeito, a obediência ao santo padre e à igreja. Então, por isso, da batina branca. Por isso, a batina e o crucifixo amarelo e branco. Certo. E o senhor foi ordenado com quantos anos, padre? Eu estava com 28 anos. O senhor ordenou bem jovem também, né? Bem rodado. E por onde o senhor já trabalhou como sacerdote? Quais foram os lugares? É, como minhas paróquias foram poucas, né, que eu fiquei 11 meses como vigário paroquial em São José, em Castanhal, depois vim para San Isabel do Pará, né, meu abraço para o povo de San Isabel também, e onde foi uma experiência muito boa, né, que nós ficamos lá, tinha o senhor Giovanni Brocardo, que ele parou antes de mim, ficou como paro com o emérito, mas foi um amigo, pai para mim, graças a Deus, né, quando eu fui para lá, Dom Roberto Rumi ficou preocupado, porque isso ia dar certo, né, eu mais assim, feito o freio, o acelerador e meio feito o freio, mas, graças a Deus, nós nunca tivemos problema não, ele me deu um exemplo de homem santo e de muita humildade também, mas sempre a gente conversava muito, fazia a impressão de um tempo, foi um amigo, pai e um irmão para mim, né, graças a Deus, e depois de lá, eu fui para Roma, passei dois anos, quase dois anos e meio em Roma, de Suzano, com o Mocinho Pocidoni, o Mocinho Pocidoni foi fazer história e fazer teologia moral, né, depois voltei, fiquei em São Isabel também mais um tempo, e depois fui para o Cristo Jovem, onde eu fiquei quase 15 anos, lá no Castanhal, Cristo Jovem e a paróquia, Cristo Jovem e a paróquia? A paróquia de Cristo Jovem, foi o primeiro pároco do Cristo Jovem, fiquei quase 15 anos lá, aliás, fiquei 15 anos lá, e como eu ficava em Episcopal de Dom Vicente, comecei com o Dom Vicente, foi até o fim, depois o Dorani ficou, me deixou ainda, e depois a Castanhal virou de Ossese e evaporou-se, né, o vigário Episcopal. Certo. E então, de lá, quando vinha para cá, o Dorani me deu a paróquia de Santo Afonso, né, no Pratinha, que também é a primeira paróquia, né, tanto que as pessoas dizem que bom é a primeira paróquia, eu digo, eu prefiro a velha, é mais fácil arrumar a velha do que arrumar a nova, porque a nova é igual menino novo, dá muito trabalho. Ok. Padre, falando então um pouquinho da sua vida sacerdotal, embora você falou que tinha poucos, mas passou por vários lugares, né, então, eu gostaria que você contasse a experiência de cada um, né, então, primeiro lugar onde você trabalhou, 11 meses, o que te marcou lá como a vida sacerdotal, né, como sacerdote na sua primeira paróquia? Olha, lá em Castanhal, na São José, como vigário paroquial, eu fiquei responsável pela pastoral de conjunto, da paróquia, e ao mesmo tempo fiquei responsável também, naquele tempo, não era não era forania, não era o nome que se dava, né, antes também de de região episcopal, era outro nome, esqueci agora o nome, fiquei responsável também, né, de animar a parte da da pastoral de conjunto, né, e ficamos na matriz, Castanhal era uma paróquia só, e nós atendimos as as comunidades, então, foi uma experiência também muito boa, né, tanto para o Padre Joel, como para mim também, foi um momento, uma conversa com o Moçadão Teixeira, graças a Deus, foi muito boa também. Certo, depois em Santa Isabel. Foi em Santa Isabel do Pará, e quando a gente chegou para lá, muitas coisas de Castanhal, levei para lá, um movimento de encontrista, de encontro com Cristo, que tem o masculino, o feminino, para senhoras e para senhoras. De ser o cursilho ou não? É mais ou menos uma cópia do cursilho. Ah, é? Então, com isso a gente conseguiu mover a Paróquia Santa Isabel toda, graças a Deus, né, animar a catequese também, depois tinha muito problema de alcoolismo, nós apoiamos muito a ar, graças a Deus, então, é, por isso que eu digo, foi um dos melhores momentos da minha vida, né, que a gente conseguiu animar as comunidades, tem várias igrejas que nós começamos lá, e depois já estão prontas, outras comunidades ficaram ainda sementes, e outras surgiram depois que eu saí. Né, depois no Cristo Jovem, como paróquia nova, animamos também o momento de encontrista, né, a pastoral familiar, a catequese, né, a pastoral do dízimo, também, então, foi uma experiência muito boa, né, porque lá eu tinha quase 30 ministros da Eucaristia, muitos dos meus, que foram meus ministros lá, tinham dois ministros do batismo também, alguns já são diáconos, alguns já já preparados, caminhados, né, hoje já são diáconos permanentes, graças a Deus, e, Castanhal também saiu com mais, da paróquia, é, que trabalhando comigo ficou o Padre Dias, que você conhece, né, depois está o Padre Ivan, que conviveu comigo também, e, graças a Deus, e outros que estavam aí, que iam ser padre, porque eu nunca fiz pressão, não, procuro orientar, ajuda a pessoa a discernir aí se você quer, então, graças a Deus, nós já estamos formados aí, estamos com o curso universitário, então a gente se alegra com tudo isso, por ter parte na vida de cada um também, na caminhada, né, sim, e aqui na, na pratinha, nós estamos assim também, trabalhando, porque, foi um trabalho assim, difícil, de vida, cada comunidade sente uma paróquia, né, cada um pensar só no seu imbigo, então, nesses seis anos de trabalho, de conscientização, algumas coisas já mudaram, não chegou ao ponto que devia chegar, né, mas, quando a dona ali pediu para ir para lá, eu disse assim, olha, em dez anos, deixa a paróquia aqui, como ela deve ser, né, a mesma coisa isso para o Dom Alberto, né, se ele vai me deixar há dez anos ou não, não sei, mas, graças a Deus, alguns avanços, nós já conseguimos dar, ok, ainda faltam algumas coisas, porque falta gente também, né, porque, trabalha marido, trabalha mulher, pessoal, trabalha, trabalha e estuda, olha, o trabalho na capital, vou te contar, não é fácil não, no interior, é uma maravilha, porque, eu, lá em Castanhal, eu tinha seis comunidades urbanas, 19 comunidades rurais, ainda era vigaripiscopal, e dava conta de tudo, né, aqui eu tenho nove comunidades, e, meu Deus do céu, a gente tem que se virar nos 30, para... mas, o senhor fala que a dificuldade é por causa do povo, é trânsito, o que que é? de ter pessoas, para colaborar, para ajudar a gente, não vou dizer que seja a mal vontade do povo, mas, na verdade, está todo mundo comprometido, né, falta o sempre, falta mais braço missionário, junto com o quadro, é, ok, então, essa é uma dificuldade que o senhor encontra aqui, se descobrir, assim, levar a pessoa mesmo a despertar, ser igreja, né, ver que igreja é compromisso, não é só a mágica do Cristo de boca, mas a mágica do Cristo de coração e de vida, né, ser uma igreja, quer dizer, ter tempo para Deus também, então, graças a Deus, muitas coisas já, já melhoraram, né, quando eu fui para lá, no princípio, havia missas nossas que davam de 20 a 30 pessoas, hoje em dia não, graças a Deus, tantas comunidades como a Matriz, sábado e domingo, porque o número de missas também aumentou, né, então já, já participou, agora a gente começou também com o ECC, né, para, para dar uma força maior, e, o que falta para nós mais é catequistas, por isso que Deus sabe, né, e coloca um providentino lá, para formar catequista, é, mas agora que eu digo, Senhor, o Senhor tem que ter um pouco mais de misericórdia, despertar no coração de cada um, para que possa, é por isso que eu brigo, mas Deus nunca dá o frio sem dar a cobertura necessária, para te suportar, e é interessante, quando eu fui para lá, o Dorani disse assim para mim, olha, eu tenho três paróquias, você tem alguma escolha de alguma coisa? Eu disse, eu não costumo escolher as coisas, porque se eu escolho, fica difícil me dizer para o Senhor, que eu não quero, e se o Senhor me manda, se eu não me dar bem, eu peço para sair, é mais fácil, aí ele foi, disse assim, olha, é um lugar meio difícil, falo que é muito perigoso, não sei o que, digo, bom, seja o que Deus quiser, eu vou, se eu não gostar, se eu se prepare, mas graças a Deus, o povo da Pratinha, é um povo também muito bom, muito acolhedor, carinhoso, carinhoso também, cuido bem do seu padre? Graças a Deus, cuido, a gente não agrada todo mundo, mas nem Jesus Cristo agradou, e eu aprendi que, quando todo mundo bate palma, cuidado, alguma coisa está errada, quando todo mundo joga pedra, alguma coisa está errada também, mas quando agrada a um exigente, desagrada a outro, então é um sinal que a coisa está equilibrada. Certo. Padre, e a sua experiência no exterior, em Roma, estudando, como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Olha, a experiência em Roma, eu fui com aquele medo, né? De um lado, medo, e do outro lado, de esperança, de novidade, mas graças a Deus, o Pio Brasileiro, que é o colégio que acolhe os padres do Brasil, da Giocese, graças a experiência. Quantos anos, quando o senhor foi? Eu estava com 30, quase que 32 ou 33, tá? Eu fiz 5 anos de padre lá em Roma, tive a alegria de, fiz 5 anos de padre, nós celebramos lá debaixo da, em cima da, da cintura de São Pedro. Sim. Mas a convivência foi, foi boa, tanto na faculdade, né? Como também no colégio, depois nas pastorais, que lá nós, nas férias, nós íamos para as paróquias, e, na, 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 nas férias de, que eles chamam lá férias, né? Para Natal e para Páscoa. Para a gente atender as confissões. E nas férias maiores, que, de junho, e a férias lá vai de junho, final de junho até outubro. Então a gente ia trabalhar na Alemanha, lá na Mercedes-Benz. Para ganhar uns trocados, para ajudar nas despesas. Ah, então o senhor ia trabalhar como funcionário numa empresa? É, como funcionário da Mercedes-Benz. Olha lá, ninguém imagina que... Tinha, tinha um convênio, é, entre os, o grupo lá da Alemanha, com os latino-americanos. Então, eu, alguns alunos do colégio, lá daqui o brasileiro, também do colégio mexicano. Ok, então tá bom. Nós vamos para um pequeno intervalo, nós vamos voltar a conversar mais um pouquinho, isso aí que é interessante, isso aí que o povo, você não imagina o que o Bado tem que fazer para estudar, né? Então, fiquem conosco no Múdio de Canal. Você está comigo aqui, Padre Acasso, no programa Vida Consagrada, TV Nazaré. E nós estamos aqui conhecendo um pouquinho, a vida do povo ventino, né? Padre Djalma, ele falou com todo o trabalho, com todo o esforço, né? Das suas parógas que ele pôde passar. Mas no bloco anterior, você colocava uma coisa interessante, né? Primeira vez que o Padre coloca isso aqui no nosso programa, né? Nem na vida do professor Deltal, a vida consagrada, nunca ninguém falou. Se eu for para a Itália, né? estudar, qual o curso que o senhor foi fazer mesmo? Teologia Moral. Teologia Moral. Teologia Moral. Teologia Moral. E ao fazer o ministrado, o senhor tinha um período de férias, em um período de férias, o senhor ia trabalhar numa fábrica, né? Uma fábrica. Isso. Padre, e como é que é isso, né? Porque, um dia de ser padre, como é que ficava a vida de oração, a espiritualidade, o relacionamento com outras pessoas, sabia que o senhor era padre também? Como é que era isso? É, nós fomos para a Alemanha, a primeira feita um cadastro, no mês de dois meses, com as aptidões de cada um, né? O padre Cid também trabalhou lá, com o senhor Cid, né? Só que, eu fiquei na parte de fazer, essa parte de couro, de trás do carro, do Mercedes Benz, né? Também com couro. Outros trabalharam com a pintura, outros trabalharam com a mecânica, né? E, nós éramos acudidos nas famílias. Então, a fábrica fica em Sindelfing, e, eu ficava lá em Enning, né? O padre Cid ficou mesmo em Beibling, em outra casa, né? E, fiquei em Sindelfing, tinha um similarista da Bahia, o Renato, e mais o, o, o padre, que agora é bispo lá, lá pro sul, né? Sim. também ele trabalhou de lá. Aconteceu uma coisa muito interessante, que nossa primeira semana de trabalho, nós começamos a trabalhar à tarde. Então, a gente começava a trabalhar duas horas, e até às sete da noite. Aliás, a gente começava a uma hora, e até às sete da noite. Então, eu saía de noite, de manhã, a gente estava por um portão, e à noite, saímos pelo outro portão, né? E nós não sabíamos, faltamos pelo mesmo portão. E o nosso início tinha passado, porque na Alemanha, se é seis horas e um minuto, é seis horas e um minuto. É naquela hora. Aí, nós fomos caminhando para Beibling, né? Chegamos em manhã na parada do ônibus. E, bom, alemão, bom dia, boa tarde, boa noite, pedi por favor. Algumas coisas, já dava jeito. O Reinaldo também. E o Bar, Francisco Bar, que agora até é bispo, né? Ele era filho de alemão, então, sabia alemão. E naquela agonia toda, o ônibus chegou por volta de onze da noite. E o Reinaldo disse assim mesmo, pergunta para ele, se esse ônibus vai para Enig. Aí, ele ficou apavorado assim, ei, esse ônibus vai para Enig? E o outro respondeu, ia, ia, quer dizer, sim, vai, né? Aí o Reinaldo disse, olha, esse alemão também eu sei falar, viu? Mas a experiência foi boa. Nós, nós acordávamos cedo, tínhamos que pegar o ônibus, cinco e quarenta e cinco da manhã, para estar, para estar na fábrica, cinco e meia, porque tem que estar, quinze minutos antes da hora, no trabalho, né? Depois, ficamos nas casas. Quando a gente trabalhava à tarde, a gente celebrava a missa, lá em Enig. Então, celebrava um estudinho, eu celebrava a missa em alemão, né? Umas partes lá, começavam em alemão, outras partes faziam em português. O evangelho, o sacristão lia, né? Eu dava a introdução, por exemplo, Daz, Evangélices, Nac, Mateus, né? E ele lia, tudinho, né? E eu lia o meu aqui, em português, depois, continuava a missa. Teve um dia, que o sacristão foi ao dentista, ele me avisou, né? Então, eram mais ou menos umas 12 pessoas que iam para a missa, de 12 a 15. E nesse dia também, quer dizer, o Reinaldo não pôde ir, que era um seminarista, né? Nem o bafo, então, eu fiquei sozinho. Dando o evangelho, eu pedi para uma senhora ler. Quando chegou no outro dia, o sacristão chegou, o homem estava vermelho, feito um tomate, né? Quer dizer, leu o evangelho, mulher, nunca, 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 né? Bom, como eu não dominava o alemão, né? Aí eu fui atrás do, na casa de uma, de outra amiga, lá, da Astrid, que a Astrid falava bem o português, porque na casa que eu estava, eu me comunicava em italiano, com a dona da casa, né? Então, a Astrid foi lá, conversar com ele, brincou com ele, né? E se o Papa estivesse aqui, ele também não soubesse falar, ele ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Não fiz nada, de errado, não adiantava eu ler o evangelho em português pessoal, se o pessoal não sabia português, né? Então, eu dei a introdução, e a mulher, leu o evangelho, e, 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 em alemão, e pronto, foi uma experiência que marcou, o senhor. Foi uma experiência que marcou, né? Então, são coisas que, uma experiência muito boa, a gente celebrava, sempre que no final de semana, nós reunimos todos os estudantes brasileiros, nós éramos mais ou menos, acho que uns 30, celebravamos numa, numa, numa igreja, no sábado à noite, foi uma experiência, foi uma experiência muito boa, nesse trabalho na Alemanha, de convivência, de tudo isso. Bem, atualmente aqui também, o senhor tem outras funções aqui dentro da Arquidiocese de Belém, além da paróquia ali, da pratinha, né? Quais são as outras funções que o senhor tem? É, no momento, eu estou com o assessor da Pastoral do Dízimo, assessor da Pastoral Familiar e da Dimensão Familiar. Certo. Como assessor da Pastoral do Dízimo, o que cabe o senhor fazer? Qual é o seu trabalho? O que o senhor movimenta? É, quer dizer, o assessor, ele ajuda, ele colabora, como se fosse um diretor espiritual, né? Que acompanha, nós nos reunimos, nós temos o Elieze, que é o nosso secretário, muito eficiente, graças a Deus, né? Muito dedicado também. Tem uma equipe toda que ajuda de missionário do Dízimo, e eu quero que o meu, o meu abraço, o meu agradecimento, o meu esforço de todos, o carinho que cada um tem, porque é uma equipe realmente que trabalha esforçada, criativa, né? E se esforça mesmo. Então, são muitos mesmo, nas paróquias. Nós temos uma reunião mensal todo terceiro sábado, que é o primeiro momento de formação, e o segundo momento mais de informação, né? O que está acontecendo, os trabalhos, né? Depois, a pastoral familiar também, graças a Deus, é muito boa, porque a pastoral familiar, ela trabalha com tripé, né? Nós temos o pré-matrimônio, que é aquele que se preocupa com o curso de noivo, e com os que querem casar. Nós temos o pré-matrimônio, depois temos a equipe que trabalha mesmo com os casados, com os casais, com o casamento, e temos também os casas especiais, né? Que é para os casais de segunda união, para a frente, né? Então, eu digo, é como se fosse uma casa. O pré-matrimônio é como se fosse o alicerce. Depois, os que se preocupam com o matrimônio é a casa. E os casas especiais são os bombeiros que correm quando a casa começa a rachar, né? E vem aí para consertar a defesa civil. E a dimensão familiar, ela abrange todos os que trabalham com a família, né? Nós temos o sistema da pastoral familiar, o ECC, família de Nazaré, né? O Bosco é coordenador. Nós temos também o grupo da renovação carismática. Nós temos também famílias novas. Temos também... Esqueci o nome agora, que eles trabalham com viúvas, com viúvas, pessoas solteiras, o grupo da esperança. Sim. O senhor colocou uma coisa que eu achei interessante, porque essa dimensão familiar é como se fosse uma espécie de uma pastoral de conjunto, mas para uma realidade específica, né? A família. Padre, aqui o senhor me coloca uma situação que é interessante especificar, melhor, e apresentar. Porque quando a gente coloca essas realidades, cada um tem os seus carismos, as suas atualidades, a sua maneira de trabalhar. Como que o senhor consegue interagir todos esses grupos, né? Criando uma unidade e ao mesmo tempo criando um respeito um para o outro, para não cair, ah, o meu é melhor que o teu, né? Que isso é a maior tentação que eu falo que qualquer um tem, quando está ligado a algum movimento, algum grupo de serviço, algum trabalho, alguma pastoral. Como o senhor trabalha essa realidade? Olha, o trabalho não é fácil. Porque as nossas reuniões, as reuniões que nem sempre dá para fazer, que muitas vezes faltam, devido a outras reuniões que cada um tem. Mas nós procuramos sempre chamar todos, né? E batemos nisso, no respeito, porque nós temos que trabalhar juntos. Cada um com seu serviço, né? Então daí, colocamos São Paulo, o corpo tem muitos membros. Porque cada um tem uma atividade. Mas se cada um procura ajudar o outro, tem caso que vai para o ECC. Porque o ECC, ele, muita gente confunde o ECC com movimento. O ECC não é movimento. O ECC é serviço. É despertar a pessoa para engajar nos movimentos, nos grupos, nas pastorais, nos serviços que tem. Então não é ficar o movimento do ECC. O ECC é ficar sempre a cabeça. O ECC é como, vamos supor assim, o exército. A pessoa é o recruta, vai, serviu a pata, serviu, pegou, cai fora. Vai ter guerra, chama todo mundo. O ECC é a mesma coisa. O ECC vai trabalhar. Vai ter ECC, chama para trabalhar no ECC. Então não é um movimento. Depois temos a equipe de Nossa Senhora também. Então saber cada um jogar para cada casa. Esse caso aqui é para o pastoral familiar. Esse caso aqui é para o ECC. Esse aqui, onde é que vai para a família da esperança? Então saber orientar, se ajudar. Tal caso, isso aqui leva para a catequese. Isso aqui leva para o grupo de jovem. leva para o pastoral da criança. Então se nós procurarmos nos ajudar, então todos trabalham, o trabalho acontece. Aí senão fica igual uma feira livre. Cada um preocupado com a sua mercadoria, como se fosse uma mercadoria. Quer dizer, todo mundo trabalha e não aparece serviço. A senhora está fazendo nada. Mas quando as pessoas estão com consciência que junto, a comunhão, que fazemos parte do mesmo corpo, eu costumo sempre dizer, olha, cuidado. Porque o Evangelho, o dia de Jesus naquele dia, alguns vão dizer, Senhor, eu fiz tal coisa, Senhor, eu trabalhei, eu preguei, vão para o inferno. Nem conheço vocês. Por quê? Não trabalharam com amor a igreja de Deus. Trabalharam para aparecer, trabalharam para a sua vaidade, para o seu goia, para o seu orgulho. Aí, choveram no molhado, perderam o tempo. Então, o Evangelho nos convida a agir com a sabedoria, porque não é estar preocupado com o tamanho das coisas, com as obras que eu faço, mas Deus olha como eu faço. Daí o Evangelho da viúva, que deu só uma moedinha, talvez de dez centavos, o outro deu tanto dinheiro, mas o que valeu foi da viúva, porque ela deu de coração, deu o que tinha, e o outro deu porque estava sobrando. Sim. Ok. Padre, e olhando toda a sua história, tudo aquilo que o senhor pode mencionar durante todo o nosso programa, então eu pergunto para o senhor, vale a pena ser sacerdote? Vale a pena ser padre? Rapaz, graças a Deus, outro dia me fizeram uma pergunta, se eu era um padre realizado. Olha, se eu era feliz. Graças a Deus, feliz sou, realizado não sou, porque muitas coisas que eu guardo em termos da juventude, em termos de seminário, para fazer, não consegui realizar, porque algumas coisas dependem da gente, outras coisas dependem dos outros cooperarem com a gente. não pode ser que eu sou realizado, mas um dia eu chego lá, eu tenho muitos sonhos, e agora sou feliz, se tivesse que começar, começava tudo de novo, e eu agradeço muito a Deus de não ter ido para o seminário, quando eu queria ir para o seminário, porque se eu tivesse ido, talvez eu já tivesse, dizer, eu mostrei de Mundo, e caí de Numanha, né? Mas, é pelas experiências que eu passei, por tudo aquilo que eu passei, que graças a Deus, eu posso ter essa experiência, né? Deus prepara, a gente no seminário, uma vez, no momento de crise, tantas coisas assim, me dá vontade de mudar de seminário, e, o nosso diretor espiritual, o nosso senhor russo, homem muito santo, já faleceu, disse para mim, olha, você sabe o que você quer, mas você não sabe o que é que Deus quer de você, e ele prepara cada um para aquilo que ele quer, né? E eu, de manhã, na minha meditação, uns dias depois, aí eu pego lá, São Paulo, no Romanos, né? Pode o vaso dizer, poleiro, porque me fizeste assim? Né? Ele que prepara o vaso para onde ele quer, né? O vaso para ficar na sala, para ficar no pátio, para feitar a mesa, né? Então, quer dizer, tudo isso que eu passei, graças a Deus, é que me deu força para continuar até hoje, que Deus me ajude a continuar até o fim. Ok. Padre, nossa gratidão, né? Pela sua presença, né? Eu sempre posso estar abençoando mais e mais o seu trabalho, e no dia a dia, poder, então, alcançar, né? Esse empenho do sacerdote realizado, conseguindo colocar em prática, né? aos seus sonhos, Deus possa abençoar muito o Senhor. Muito, Padre Cássio, eu agradeço muito a oportunidade, né? E eu digo para os jovens, né? Que não tenham medo, que quem tem medo, nasce morto, né? E a gente, Jesus falou para nós, coragem, então, que a gente tenha coragem e se colocar na mão de Deus. Ok, muito obrigado. E assim, nós vamos concluindo mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre vós a bênção de Deus, Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.